Amigos internautas do blog Sebastião Vieira, nós nos encontramos aqui no Parque do Vaqueiro, onde está acontecendo a primeira feira do Sintrafo. Nesse momento, a gente vai conversar com o deputado Danilo Forte, deputado federal, que está também prestigiando esse evento aqui em Pedra Branca, já que ele também é conhecido pelas obras que trouxe ao município de Pedra Branca. E vem mais uma vez aqui prestigiar esse movimento rural. O deputado Danilo Forte, Vossa Excelência, já é conhecido em Pedra Branca pelos feitos, pelas obras, as emendas que trouxe para o município de Pedra Branca. E nesse momento, como é que o senhor se sente vindo mais uma vez prestigiar esse evento, onde o povo de Pedra Branca realmente está feliz, porque é uma coisa da Pedra Branca. Quando se fala na agricultura familiar, é realmente uma cultura do nosso município, deputado. Bom dia, é um prazer estar aqui, eu gosto daqui, me sinto bem aqui, aqui me traz grandes recordações, muita felicidade pelo convívio, pela alegria que a gente sempre encontra nas pessoas, e fortalecendo uma atividade essencialmente nossa. Um pequeno produtor agropecuário que precisa ter o fortalecimento, e a iniciativa do Sintraf, aqui com a direção do Arnob, de estimular um novo ambiente de negócio. Mais de 3 milhões de reais já negociados, tanto na Alvino Cabinocultura, como na Apicultura, como na Lavoura, tudo interligando e estimulando para que a gente possa produzir, produzir, e de forma compartimentada, de forma individualizada, em que cada família vai ter sua receita, vai ter sua renda e vai ter a sua dignidade garantida. Espero que Deus nos abençoe com mais um pouquinho de chuva, para poder dar sustentabilidade a esse processo, e que a gente possa buscar, através dos bancos públicos, principalmente o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. E nós conseguimos agora, inclusive, a prorrogação da renegociação das dívidas dos produtores rurais com o Banco do Nordeste. É importante que aqueles que ainda não renegociaram, renegociem, ou seja, quitando com deságio de até 95%, seja reparcelando, para se reabilitar, para poder voltar a ter crédito novamente. E, tendo crédito novamente, poder comprar novos produtores, poder estimular a produção, poder fazer um trabalho de planejamento melhor, para a sua lavoura, e ter a garantia de ter um sucesso com relação a esse acompanhamento que o Centro Trafo está dando para produzir mais e produzir melhor. Então, eu fico muito feliz em encontrar aqui grandes e bons amigos, e, ao mesmo tempo, poder participar desse evento, que estimula a dar dignidade para as pessoas, a ensinar as pessoas a produzirem, e essa juventude que a gente encontra por aqui também, já aprendendo a como cuidar melhor do seu gado, do seu animal, da sua ovelha, da sua cabra, do seu bode, exatamente para que a gente possa, inclusive, ter uma renda melhor. Isso é importante, é salutar, e é dessa forma que a gente vai construindo um novo Ceará. Muito bem, deputado. Nós sabemos que estamos aí há quase sete anos de estiagem no estado do Ceará, e os agricultores, os amigos produtores rurais, têm essa dificuldade para manter, principalmente, a criação dos seus animais. Mas é preciso, logicamente, de um incentivo maior, principalmente pela questão política administrativa. Vossa Excelência continuará defendendo, principalmente, o pequeno produtor aqui no município de Pedra Branca? Com certeza, eu acho que esse tem que ser o foco, na medida em que a gente consegue viabilizar essa renegociação das dívidas. Na medida em que, inclusive, nós estamos agora concluindo a votação do REFIS, que é o programa de refinanciamento para os pequenos e micro empresários. 86% dos empresários do Ceará são pequenos e micro, são aquelas pessoas que têm empresa familiar, são aquelas pessoas que têm no seu negócio o sustento da sua família. E, diante disso, a gente está estimulando, inclusive, para que a gente possa, nas gerações futuras, não cometer os erros do passado. Nós tínhamos uma adversidade, uma luta muito grande contra a seca. Agora, nós estamos aprendendo a conviver com ela. E mesmo com todo esse sacrifício dos últimos seis anos, você ainda vê um gado potente, você ainda vê a alvinocultura fortalecida, a gente vê, inclusive, uma iniciativa nova da apicultura, estimulando, inclusive, novos negócios. E tudo isso é a resiliência, é a sobrevivência, é o nosso espírito empreendedor que nós, nordestinos, e, principalmente, nós, cearense, temos com muita força. Então, eu acho que o papel da boa política é exatamente adequar essas situações para que a gente possa dar um pouco de mais de qualidade de vida para as pessoas. Muito bem. Logicamente, nós falamos aqui da questão da agricultura familiar. Mas vamos falar também, esse ano é ano de eleição, é ano político, né? E nós sabemos que hoje o Brasil vive um momento turbulento com relação à política brasileira. Vossa Excelência, logicamente, eu acredito que vai disputar mais uma vez uma vaga de deputado. Como é? O que o senhor está achando do cenário político hoje, tanto a nível de Brasil, como também a nível de Ceará? Tem muitas decepções, né? Teve muita coisa que a gente acreditou, que a gente se imbuiu de lutar para ver realizar e se decepcionou, principalmente diante desse monte de denúncias de corrupção, de desvio de recursos públicos. E isso criou uma crise para o país muito grande, inclusive uma página que precisa ser virada. Nós precisamos buscar, inclusive, fortalecer novas lideranças. Nós precisamos buscar exatamente uma renovação, não só de pessoas, mas da postura, da forma de fazer política. E precisamos exatamente semear um campo de diálogo, de debate. Eu acho que a boa política é exatamente debatendo, dialogando, identificando a situação das pessoas, das famílias, criando perspectiva para a juventude. Estamos aqui atravessando um período de muita violência no estado de Ceará. Hoje mesmo estou vindo de Fortaleza, a notícia desagradável ali na Praça da Gentilândia, atrás da reitoria da Universidade Federal do Ceará, uma praça que eu frequentei quando era jovem, uma chacina, mais uma, e quantas já são. E tudo isso cria, inclusive, um ambiente de medo, de angústia, de preocupação. E a gente tem que enfrentar esses problemas. Então tem que sair da zona de conforto, principalmente os políticos, e criarem, buscarem soluções. É coisa que eu estou defendendo, inclusive a intervenção também no estado do Ceará, inclusive o próprio levantamento, a própria Polícia Militar do Ceará já disse que no Ceará tem mais de 3 mil homens só do PCC, e isso precisa de uma postura de enfrentamento. Não basta só o diagnóstico, não basta só falar, tem que ir a ação. E a ação tem que ser cobrada exatamente das autoridades públicas. Então eu acredito que a gente precisa ter capacidade de entender os momentos e buscar soluções para eles. E é isso que a população quer. É uma política efetiva, uma política que dê eficiência, uma política que diminua os desvios e os desmandos, e possa fazer com que o hospital funcione, tenha médico e medicamento, que a escola ensine o menino a aprender, e o menino saia dali com conhecimento, inclusive para poder ter uma melhor oferta de trabalho, que a gente consiga criar uma política de industrialização para o interior do Nordeste. Eu acho que essa é a alternativa. e luto, e tenho, inclusive, conversado com o prefeito para a gente viabilizar, inclusive, uma indústria para cá, para a Pedra Branca, que é fundamental para essa juventude ter uma outra oportunidade, que ninguém pode passar o tempo todo rachando a cara, olhando para o sol, para ver se vai chover ou não. E, dessa forma, a gente vai se encontrando com essa nova política. O que eu espero é que haja um debate salutar, que haja menos agressão, principalmente nas redes sociais, que hoje virou ali um antro de violência, de ódio, semeado como se fosse uma disputa de time de futebol, o que não é. A política tem que ter o debate, tem que ter o diálogo, é necessário para isso, e que a gente possa juntar, dentro do espírito partidário, dentro do espírito público, pessoas que reúnam as mesmas vontades, os mesmos desejos de fazer a boa política e de trazer soluções para o nosso problema, principalmente aqui no interior do Ceará. Então, eu acho que é dessa forma que a gente vai fazer o diferencial e é dessa forma que a gente vai se apresentar no debate, no período eleitoral. Muito bem, vou fechar a nossa entrevista fazendo a última pergunta. Vossa Excelência sabe que, nos anos anteriores, Vossa Excelência trouxe muitas obras para o município de Pedra Branca através do seu prestígio, do seu trabalho. Me parece, pelas informações que a gente tem, Vossa Excelência não está mais no mesmo grupo que apoiou anteriormente. Como é que fica a sua situação, politicamente falando, aqui no município de Pedra Branca, para essas eleições? Eu tenho pela Pedra Branca um carinho muito grande, tive uma participação ativa em viabilizar os projetos que retomaram a Pedra Branca, desde a pavimentação de ruas, desde o saneamento, abastecimento de água em todas as comunidades rurais, o complexo turístico da Barra da Onça, lá na Mineralândia, do Poço da Onça, desde, inclusive, o açude da Cruzeta, tudo isso a gente se envolveu de forma muito ativa. E agora a gente espera contar com os amigos. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conversar com cada um, com humildade, buscando juntar aquelas pessoas que têm compromisso conosco. E eu não faço política de balcão, eu faço política de proposta, eu faço política de bandeiras, eu faço política por ideais. Então, se o meu ideal é buscar construir uma mudança, se o meu ideal é buscar construir uma esperança para a juventude, eu vou juntar aquelas pessoas que pensam como eu, para que a gente possa marchar junto. E é isso que a gente está fazendo, dialogando, conversando, identificando essas pessoas, para fazer um projeto conjunto, para fazer com que a Pedra Branca retome o seu papel de crescimento, de desenvolvimento, e que a gente possa gerar felicidade para as pessoas. Muito bem. Agradecendo a sua presença no município de Pedra Branca, logicamente, a sua entrevista para o nosso blog Sebastião Vieira. Desejo boa sorte, sucesso, parabéns pelo trabalho que o senhor já executou no município de Pedra Branca. Obrigado, Sebastião, obrigado a todos que estão nos ouvindo. E acho que é dessa forma que a gente faz a boa política, com sinceridade, com lealdade aos princípios, e buscando, num momento como esse, criar um novo ambiente. Eu acho que o Brasil precisa de uma alternativa. O que nós não podemos é continuar na mesmice, porque a mesmice não deu certo. Porque a mesmice nos levou a muitas frustrações, e agora está nos trazendo o medo, inclusive, de andar na rua. Então, eu acho que a renovação é fundamental. E é isso que a gente precisa construir. Uma renovação sedimentada na experiência e na competência. Muito bem, tivemos a participação aí do deputado federal Danilo Forte, falando a respeito da política, falando a respeito dos projetos para o município de Pedra Branca, como para todo o estado do Ceará. Nas imagens também, você pode observar que nós estamos aqui, na feira, onde o Sintraf organizou para o pequeno amigo produtor rural de Pedra Branca. E você vai poder acompanhar essa matéria no nosso blog. Continue acessando o blog Sebastião Vieira e obtendo todas as informações. E você vai poder acompanhar essa matéria no nosso blog.